A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira Viver é a única opção Valorize a vida Apresentação Berenice Lima Olá, muito bom estudar, não é não? Maravilha E a Rádio Rio de Janeiro nos proporciona isto A Rádio Rio de Janeiro, eu falo o seguinte É uma farmácia Cada programa aqui é um remédio para nós Para a nossa alma A gente liga na rádio Se a gente prestar atenção Sempre tem um remédio para nos dar força Nos dar coragem, nos dar ânimo Nos dar vigor, alegria de viver Nos ajuda a ter uma percepção da vida Então é uma grande farmácia E cada programa é um remédio Nós precisamos da rádio Então que a gente se una Para manter essa farmácia viva Que nos ajuda Não só nós que estamos ouvindo Mas quantos desencarnados O acesso a tantos desencarnados Ouvindo essas ondas Ouvindo os programas Acordando para o mundo espiritual Então todos nós estamos colaborando Na construção de um mundo melhor Quando a gente se une Na Rádio Rio de Janeiro Então o nosso programa é sobre o livro Memórias de um Suicida Mas nós estamos estudando sobre a médium Que recebeu essa grandiosa obra Porque a gente precisa saber Quem são os médiums Que recebem as obras Que nós vamos nos debruçar No estudo, na leitura E nesse livro A Luz do Consolador Que ela fala das experiências dela Nesse livro aqui Nesse capítulo É o título Convite ao Estudo E ela fala o seguinte Há algum tempo Em visita a um núcleo De iniciantes da doutrina espírita Testemunhamos lamentável engano De interpretação doutrinária Sempre entendemos Que uma tribuna espírita Ou mesmo simples reunião Para o exame Ou debate de temas Evangelico e espíritas Não podem ser franqueadas A pessoas desconhecedoras Do assunto a tratar Ou àqueles que têm preferência Por veicular ideias pessoais Já várias vezes Temos destacado Com base nos próprios ensinamentos Da filosofia espírita Que opiniões pessoais Absolutamente não servem A doutrina Que todos desejamos seguir O espiritismo É revelação transcendente Ciência celeste Que nos convida A renovar Nossos cabedais morais E intelectuais A cultivar o bom senso Meditar profundamente Para reconhecer Que essa filosofia Pelo alto revelada Traz em seu bojo Sutilezas Que convém Serem conhecidas Antes Que venhamos A apresentar-nos Como expositores Dos seus princípios Então A doutrina espírita Não precisa Que ninguém Tenha as ideias O achismo A doutrina espírita Está aberta Para todos nós A doutrina espírita Não tem um livro sagrado Só para os iniciantes Os iniciados Os que têm Crédito Para falar sobre aquilo Mas que quando Nós formos falar Sobre a doutrina espírita Que a gente saiba Do que estamos falando Saibamos as fontes Mas que a gente fale A respeito da doutrina Não as nossas ideias Que muitas vezes São equivocadas E ela fala Frequentemente No entanto Assistimos a oratórias Ditas evangélicas Ou espíritas Que mais comprometem A causa Que se pretende Divulgar Temos tido notícias Também De pessoas Que se confundem E decepcionam Diante de tais oratórias Pessoas Que a elas Acorrem Afim de se Elucidarem Edificando-se Na fé Que julgam Salvadora Esse mal Toma proporções Mais graves Quando Os ouvintes São aprendizes Jovens Que procuram Elucidação Doutrinária Com o fito De se orientarem Seguramente Para a vida Pois Uma orientação Falsa Baseada em Sofismas Ou opiniões Pessoais Quer dos pontos Evangélicos Ou da filosofia Espírita Pode até mesmo Afastar Da boa rota Corações Que anseiam Pelos ensinamentos Da verdade A doutrina espírita Ela nos liberta Completamente Dos rituais Dos dogmas É assim Porque é assim E mesmo Quando a pessoa Não sabe Explicar Se a gente lê Nós vamos Indicar os livros Olha Você leia Tal livro Que você Encontra ali As orientações Ou quando Algumas pessoas Vêm Ah mas eu não Concordo Com o que você Falou Não Não fui eu Que falei Na pergunta tal O Allan Kardec Fez essa pergunta E os espíritos Responderam dessa forma Então você Estudando Você vai ter base De fazer Uma divulgação Segura Uma orientação Segura E aí ela Continua O caso em pauta Foi que Certo adepto Do espiritismo Discorrendo Sobre a crucificação De Jesus Disse a um grupo De jovens Iniciantes Que a morte Do mestre Assim se deu Devido a necessidade De um resgate Que Jesus Devia a lei De Deus Aquela situação Pois que era A reencarnação De Moisés E este No seu tempo Procedera de molde A ter de espiar O próprio passado Nos braços Do martírio Não for a presença De espírito De um participante Da reunião Que corajosamente Protestou E o absurdo Seria consagrado Como lição A um grupo De iniciantes Da filosofia espírita Diante disso Concluímos Que faltou Ao expositor O mais Comezinho Conhecimento Evangelico Espírita Ao passo Que sobraram Os sofismos Sobre a lei Da reencarnação Todos os ensinamentos Doutrinários Que hemos Colhidos Desautorizam A declarar Que Jesus Tivesse tido Encarnações Anteriores E ainda Menos Que tivesse Agido De forma A sofrer A expiação Do suplício Na cruz O adiantamento Espiritual De Jesus Perde-se Na noite Dos tempos Segundo reza A revelação Espírita Autêntica Racional Além do que Afirma o evangelho Aquele sacrifício Ele o fez Voluntariamente Em obediência A uma necessidade Prevista Pelos planos divinos Para o bem Dos destinos Do planeta Vindo a terra Jesus sabia Que enfrentaria Terríveis sacrifícios O martírio Na cruz Inclusive Mas não vacilou Deu a própria vida Espontaneamente E isso mesmo Ele afirmou Diante de uma Assembleia A que indivíduos Comuns Também Estavam presentes O pai O pai me ama Porque dou A minha vida Para retomar Ninguém A tira De mim Mas eu A dou De mim Mesmo E tenho O poder De a dar Como tenho O poder De a Reassumir Tal é a Ordem Que recebi Do meu pai Isso São as palavras De Jesus Que está No evangelho De João Capítulo 10 Versículos 17 E 18 E a Ivone Continua Pode-se mesmo Dizer Que os capítulos 10 14 15 16 E 17 De João Apresentam A individualidade De Jesus De tal maneira Que a aceitar O evangelho Já não poderemos Crer Que ele Fosse Diferente De outra Forma O alvo Da vinda De Jesus A este mundo Não foi Certamente O sacrifício Na cruz Mas A doutrina Que ele Trazia do alto Para doar Aos homens Doutrina Que ele repetia Não ser sua E sim Do pai Que o enviou E a gente Sabe Pelos estudos Que Jesus Não fundou Nenhuma religião Ele nasceu Na religião Judaica Mas Ele apenas Trouxe os ensinamentos Pregava Em qualquer lugar Para qualquer pessoa A qualquer hora Sempre passando Os ensinamentos E comprovando Na prática Os ensinamentos Passados O que redime A nossa Personalidade Não é Certamente O fato De Jesus Hover Expiado Os nossos Pecados No martírio Da cruz Porquanto Ele próprio Afirmou Que A cada um Seria dado Segundo as suas Obras Mas A aceitação E consequente Prática Da doutrina Por ele Exposta E praticada O sacrifício Na cruz Decorreu É certo Da maldade E da ignorância Dos homens Que não Compreenderam Jesus Mas E nos fortalecendo Muitas coisas Que nos causavam Pânico Já não causa mais Por que? Porque a gente sabe E muitas vezes Nós até Damos exemplos Suportando algumas coisas Apenas para dar exemplo Que esse exemplo Não é um exemplo De vaidade De suportar Pela vaidade Mas de encorajar Outras pessoas A passar Por aquelas necessidades E aí Ela fala Nos primeiros versículos Do capítulo 1 De João Vemos ainda que Quando se iniciou A criação da terra Jesus Cristo Já era unificado Com o Pai Ele estava No princípio Com Deus Todas as coisas Foram feitas Por ele Nada do que foi feito Foi feito Sem ele Nele estava a vida E a vida Era a luz Dos homens E a luz Resplandeceu Nas trevas Mas as trevas Não a compreenderam E de fato As trevas Não compreenderam A vida E a luz Que havia nele Para nos serem Transmitidas Pois Dois milênios Após a sua passagem Pela terra Ainda o confundem Com João Batista Sim Porque João Batista Segundo as palavras Do próprio mestre E a apreciação Da doutrina Dos espíritos É que foi A reencarnação Do profeta Elias Quando encarnado Na pessoa De Elias Este mandava Decapitar 70 sacerdotes Do terrível Deus de Baal Afim de garantir A ideia Da existência Do Deus único E verdadeiro Um compromisso Grave Portanto Perante a lei De Deus Passível De punição Embora Objetivasse A estabilização Da ideia Do verdadeiro Deus 800 anos Depois Elias Reencarna Na pessoa De João Batista E é Decapitado Durante um festim Real De Herodes Antipas Em um ensinamento Lógico Racional Mesmo belo De fácil Aceitação Que encontramos Claramente Exposto No evangelho A cena No monte Tabor Em que Vemos a Materialização De Moisés E Elias Ao lado Do próprio Jesus E dos próprios Apóstolos Pedro Tiago E João É mais um Desmentido Categórico Dessa estranha Afirmativa De que Jesus E Moisés Fossem o mesmo Então Nós vemos Que no próprio Evangelho Nas escritas Nas escrituras As coisas São muito Esclarecidas Mas a gente Precisa Querer Identificar Ler E saber Sobre o que Está lendo E aí ela Continua O estudo Fiel E dedicado Dos evangelhos Portanto E também Da doutrina Dos espíritos É indispensável Aquele que Deseje Prestar sua Colaboração Não se Aprendem Tais noções Em um Ou dois Anos Ou apenas Através De intuições Ou ainda Por ouvir Falar a seu Respeito São aquisições Difíceis Que requerem Perseverança E muito Amor Humildade E raciocínio Isento De personalismo E conveniências Há sim Sutilezas Importantes Detalhes Significativos Dos quais Somente Após Algum Tempo De Dedicação Nos poderemos Apossar Teremos Que nos Renovar Para a Doutrina Aprimorar A nossa Moral Educar A mente E o coração Objetivando O bem Examiná-la Analisá-la E aceitá-la Ou rejeitá-la Mas jamais Deturpá-la Com as nossas Opiniões Pessoais Sempre Prejudicadas Então Não entende Alguma coisa Não fala Procura Qual livro Que esteja Ali Tem tantos Seminários Nas casas Espíritas Tem tanto Até no meio Mesmo Online Tantas palestras Esclarecedoras De trabalhadores Sérios De casas Espíritas Sérias Que a gente Pode escutar Porque nós Fazemos com Nosso tempo útil Muitas vezes Damos a ele Inutilidade E as vezes O tempo Vai passando Passam-se as horas Passam-se os dias E a gente Não tem Nada consistente Que nós Aproveitamos Naquele horário Então Que a gente Escute Essas palestras Esses estudos Que faça As reflexões Que se não Entendeu Busca A compreensão Do que Que faz sentido Do que Que não Faz sentido Para que a gente Tenha É Consciência De dar passos Seguros É Qual é o objetivo Da nossa reencarnação É Nós evoluirmos É Nós reencarnamos Para isso Para evoluir Agora Cada um De nós Tem que fazer A reflexão Nesta minha Reencarnação Qual é o tanto Que eu já Evolui No quesito Emocional No quesito Intelectual No quesito Moral Como anda As minhas Percepções As minhas Ações O que que eu já Consigo Identificar Como virtudes Adquiridas Ou então Quase Adquiridas Porque As virtudes Nós vamos Adquirindo ela Através Da disciplina O Emmanuel Já falou Que a disciplina Antecede o hábito As vezes A gente não consegue Mas na disciplina A gente vai conseguindo Depois a gente vai Raciocinando Depois vai fazendo Aquilo por hábito E a gente vai Se conscientizando É um processo As virtudes A conquista Das virtudes É um processo Como a conquista Dos defeitos Também é processo A gente Quem faz calúnia Ela leva um tempo Aprendendo a fazer calúnia A montar O esquema Todo Ninguém adquire nada De um dia para outro Então Nós precisamos ver Quais são as virtudes Que nós já adquirimos Quais são as virtudes Que estão Estão caminhando Estão se desdobrando Na nossa vivência Quais são as virtudes Que nós temos Mais dificuldades Até de iniciar Um processo Quais são os nossos Defeitos Que nós já vencemos A gente tem que ter Isso na nossa mente Para que a gente tenha ânimo Poxa, que bom Que isso eu já não faço Que bom Que eu já conquistei Essa visão Essa maturidade E esta situação Eu já não faço Que bom Que eu morro De vontade de fazer Mas A minha razão A minha responsabilidade É um freio Que me breca Que bom Que eu já dei passos seguros Então Estudar a doutrina É isso Falar sobre a doutrina Nós precisamos saber O que nós estamos falando Para a gente não falar Bobagem Para a gente não Colocar na mente De outra pessoa Um conceito Que não existe Quando Kardec Fala Sobre proselitismo O que é proselitismo? Você convencer as pessoas A se transformarem Na sua religião A doutrina espírita Não prega isso Porque as vezes A pessoa tem uma fé Em alguma religião Você desconstrói Aquela fé E a pessoa Não consegue Alcançar A doutrina espírita Ela não consegue Ela não tem maturidade Para alcançar Então você se responsabiliza Por Desconstruir algo Que a pessoa Tinha No ramo Da religião A pessoa Não consegue A acompanhar E a pessoa Fica descrente Ela fica perdida Totalmente Descrente Então O papel Da doutrina espírita É esclarecer Ué A gente fala Vamos falando Vamos demonstrando Nos livros Tem tantos livros Que demonstram Tantas situações Não é mesmo? E aí ela continua Convém pois Que Alegemos As ideias Particulares Os preconceitos Os sofismas Que nos possam Levar A interpretações Inverídicas Diante de Corações Sequiosos De conhecimentos Espirituais Dado que O compromisso De levar a palavra Da verdade Ao público É grave E poderemos Passar Pelo desgosto De um dia Reconhecermos Que deturpamos Os ensinamentos Que do alto Recebemos Para a nossa Própria edificação Para a edificação Do próximo E para a maior Glória de Deus E agora Ela vai entrar Em um outro Capítulo Em um outro Assunto Que ela Dá o tiro De um Estranho Caso De obsessão Gente Isso é muito Interessante Olha só Um jovem Que se assinou Pelo nome De JSP Ele não quer Mostrar quem é Em carta Que nos escreveu Recebemos A seguinte Interrogação Porque a A dona Ivone Ela recebia Muitas cartas Do Brasil Todo Das pessoas Tirando dúvidas Porque nessa época Não tinha Tantas casas espíritas Não tinha Tantos estudos Como tem hoje Hoje nós estamos Num momento Assim Mágico Da nossa vida De um modo geral Porque qualquer assunto Que a gente queira saber Nós temos acesso De qualquer De qualquer ordem Nós temos acesso Naquele momento Não Então as pessoas Escreviam E ela lá Dava as orientações Mas olha a carta Dessa Dessa pessoa Será Condenável Um homem Se tornar Noivo De uma jovem Marcar a data Do casamento E depois verificar E depois verificar Que é a outra Que ama E por isso Desejar romper O compromisso Com a primeira Este é o meu problema Que devo fazer Sinto que ambas Eles gostam de mim Todas as coisas Nós despertarmos Despertarmos Contribuía Que os conflitos Do passado Se dava por uma sociedade Castradora Agora estão acontecendo Os mesmos problemas Com a sociedade Que não é castradora Então a questão Não é O externo As leis dos homens Ser ou não Castradora Isso é De foro íntimo Do espírito E agora? Então Estamos entrando Na era Espiritual Para cada um E ali Olha Se reformulando Se enxergando Como esse espírito Imortal Senhor Das suas ideias Das suas decisões E das consequências No próximo programa Nós vamos estudar Esse caso Tá bom? Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Memórias de um suicida Estudo da obra De Ivone E do Amaral Pereira Viver É a única opção Valorize a vida Confira Como você deve fazer Para baixar O aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial É muito simples E fácil Acesse a loja Play Store Para Android Ou a App Store Para iOS Escreva Na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial Clique em Instalar E pronto O aplicativo Já vai Para o seu celular Agora É só acessar O app Rádio Rio de Janeiro Oficial Na tela Do seu celular E acompanhar 24 horas por dia Sempre que quiser A programação Da emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Há mais de 50 anos A rádio Que toda Família Pode ouvir Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro